Oi gente meu nome é Levi Sally deste meu canal. Hoje eu estarei ensinando vocês como tá fazendo um delicioso brownie de Nescau. Gente essa receita é muito gostosa, eu peguei ela no canal Receita de Pai que vai estar linkada aqui embaixo junto com todos os ingredientes e também minhas redes sociais. Ela é muito prática, rápida e fica tão saboroso quanto qualquer outra versão de brownie. Agora sem mais enrolação, bora para a receita? Bom gente, para essa receita vocês vão precisar de uma xícara e 3 quartos de achocolatado, no caso Nescau, gente porque é um brownie de Nescau, então tem que ser Nescau. Aqui gente eu tenho 1 quarto de cacau em pó, quem não tiver cacau em pó gente pode estar utilizando duas xícaras de achocolatado aí. Aqui gente eu tenho uma xícara de açúcar, a minha xícara é de 200 ml, uma xícara de farinha de trigo, 4 ovos e aqui eu tenho 200 gramas de manteiga derretida, pode ser margarina. Bom gente, dando início a nossa receita eu vou colocar aqui os ovos, uma vasilha, a gente vai fazer tudo na mão mesmo gente, porque essa receita é bem prática e o açúcar. agora a gente vai bater isso aqui muito bem, agora a gente vai estar acrescentando aqui o cacau em pó e o achocolatado e vou bater bem até incorporar. Bom gente, já incorporei aqui bem, agora vou estar acrescentando a manteiga derretida, agora a farinha de trigo gente, vai pondo aos poucos e incorporando. Bom gente, a nossa massa já ficou pronta, ela fica uma massa bem pesada mesmo gente, não fica igual massa de bolo. Agora eu vou estar colocando aqui nessa minha forma gente, que eu untei com a manteiga e joguei cacau em pó. Agora eu vou estar acrescentando aqui a nossa massa, vou estar despejando toda ela e depois gente, eu vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus, é de 20 a 25 minutos gente. Ele fica cozido gente, porém ele ainda fica bem úmido, vocês vão ver que quando você fizer o teste de palito, na hora que você tirar, com o tempo que eu falei com vocês, ele ainda vai sair assim meio úmidozinho, tá certo gente. O brownie ele não sai totalmente limpo. Aí aqui gente, eu cortei alguns pedaços para estar mostrando para vocês ó, vejam como ele fica bem molhadinho no centro ó, e com essa casquinha por cima. Brownie é assim mesmo gente, é molhadinho no centro e com essa casquinha por fora. Então gente, foi isso, espero muito que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like, se inscrevam aqui no canal e acionem o sininho das notificações, para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e me sigam nas redes sociais, que vão estar linkadas aqui embaixo na descrição, junto com os ingredientes dessa receita. Tchau, tchau.